O Fly, você já deve ter falado em algumas entrevistas e tal, mas como você foi convidada, você se inscreveu, como foi pra você colar pro Big Brother? Fui inscrita mesmo, eu sei que eu tenho essa cara de quem entrou famosa. Celebridade. Tem mesmo? Tem não, brincando. Mas eu me inscrevi, foi na raça e foi de primeira. Mandei minha inscrição, fiz meu vídeo. Mas você sentia que você ia ser convidada? Certeza, cara, eu tinha certeza. Sério? Não é me achando nem nada, mas eu fiz a minha inscrição juntando todas as minhas características que eu imaginava que ia chamar a atenção deles. Então já botei lá tudo que eu achava que ia atrair a atenção deles. E como que foi sua fita? Você mijou, bebeu? Você bebeu? Não, o seu vídeo, como é que era? Acho que é isso que você fez. Não, eu fiz um videozinho sentadinho, é porque a inscrição é muito longa, né? Então eles perguntam várias vezes a mesma coisa pra ver se você não tá mentindo. Porque muita gente mente ali na inscrição. Aí chega lá dentro, é uma planta da porra. Aí não era o meu caso, né? Eu fiz minha inscrição, falei, sou isso, sou aquilo. Gosto de ser o centro das atenções. Gosto de arrasar. Sou bem-humorada. Tenho um instinto de liderança que é do meu signo. Gosto de vários contatinhos, não sei o quê. Não peguei ninguém, só enxame, essa parte. Mas você queria pegar alguém? Mas o resto, eu arrasei. Não, só na hora que eu tomo uma cachaça, um beijo e um copo d'água, não nega ninguém. Verdade, verdade, verdade. Mas? Mas então quando você mandou, você se inscreveu, você já sabia, mano? Cara, tinha uma amiga minha que tava se inscrevendo, né? Era o terceiro ano que ela tava se inscrevendo. E ela é 10 mil vezes mais porra louca que eu, cara. Nossa, imagina as seis duas lá. Imagina, cara. Eu tava torcendo pra entrar as duas. Mas aí ela tava se inscrevendo a terceira vez. Ela foi chamada pra primeira seletiva. Aí eu falei, a gente tava bem na merda financeiramente, né? Falei, vamos fazer o seguinte. Esse ano é o seguinte. Ou você entra ou eu entro. E eu botei muita fé. De duas umas, mano. E eu tava com 25 anos de idade e eu tinha um combinado, assim, entre eu e Deus. Entre Deus e eu, meio mais certo. Que se 25 anos não desse certo nada na minha vida, eu ia ter que estudar. Já penso. Vou ter que fazer uma faculdade, meu Deus. Ela é demais, ela é demais. Mano, até meus 25, se eu não ficar rica, fodeu. Vou ter que estudar de verdade. Mano, vou ter que fazer uma faculdade, alguma coisa. Aí a minha carreira principal, que era de cantora, sempre foi cantora. Ia ter que passar a ser hobby. E eu ia ter que fazer uma faculdade qualquer aí, de uma outra profissão, que me desse uma base ali, né? Uma estruturazinha. E aí eu sentia no meu coração que, com os 25 anos, ia vir, assim, o divisor de águas. E foi. Eu fiz a inscrição com muita fé e algo no meu coração falava que ia dar muito certo. E já chegou o e-mail. E aí fomos nós duas chamadas pra primeira seletiva. Ah, vocês se confiararam. Eita, vai nós duas. A gente vai quebrar aquela casa no meio. E aí, na segunda, cheguei lá, você tem que ver, uma mulher que causou. Mas foi sem querer. Eu causei muito lá na seletiva, velho. Mas, tipo... Já tretei com dois machos, velho lá, escroto. E... As minhas dança lá, vocês tem que ver. É porque eu sou aquela pessoa. Oito, oitenta. Quem não ama, odeia. Impressionante. Não tem uma pessoa que... Ah, eu gosto legal, mais ou menos, da Fly. E como é que vai amar pouco? Vai gostar muito. Ama muito, velho. É, é isso. Ama muito. Porque a personalidade forte, ela divide opiniões, né? Sim. Então, a galera que ama, ama muito. E a galera que odeia, odeia mesmo. É reita e taca reita e-mail o dia inteiro. Mas, tá. Mas, e aí, você foi com a sua amiga. Na mesma hora, você soube que você passou e ela, não? É, porque eles mandam um e-mail pra você passar pra próxima. Ah, você passou pra próxima etapa. É que eu fiquei curioso que você falou que você dançou lá. Eles pedem pra dançar? Então, nessa seletiva, eu acho que não tem problema falar, porque todo mundo sabe dessa seletiva. Essa seletiva não tinha pandemia ainda, né? Então, foi a última, a minha, que a galera se reunia. A galera que eles pré-selecionavam pelos vídeos, pela inscrição, se reunia. E a gente se reuniu em Fortaleza. Ah, fez uma festinha. Aí, eles reúnem uma galera e vão dividindo em grupos. Aí, chegou a minha vez de entrar com o meu grupo. E tem muita galera que chega lá e fica assim, posuda, posando, querendo ser bonitão. É sério? É. Uns caras bonitão, assim, fortão e não sei o quê. Tem umas meninas bonitonas, assim, eu falei, gente, se for pro Beleza, a Fly não vai entrar nessa concorrência aqui, não. Né? Mas, como eu não gosto de passar despercebido em lugar algum que eu vou, aí eles soltam uma música e deixam a galera interagir lá. É como se jogasse a gente no primeiro dia na casa. Eles jogam a gente lá, numa sala, e ali a gente, eles põem alguns jogos pra galera interagir, ligam o som. E aí, eu botava meus brega funk, minhas dancinhas, rasou, pulou até um peito pra fora sem querer, o tanto que eu dancei. Aí, eles gostaram. Aí, eles gostaram. Aí, você fala, é sério. Aí, veio uma galera, não, o pior que não, a galera fica assim, ó, sabe por quê? Porque tá todo mundo ali disputando uma vaga. Aí, quem chama muita atenção, os outros já ficam com raiva. Aí, teve uma hora que a gente fez uma dinâmica, uma brincadeira de botar plaquinha, aí já botaram plaquinha em mim, já veio todo mundo em cima de mim, já começou ali a treta. Caralho, já rola isso? Já rola isso, já. Só que parou, né? Agora, não tá tendo mais seletiva, assim, que a galera se encontra por causa da pandemia. Mas, esse era melhor. Ali, ali, dava pra mostrar o potencial. Eu não tinha ideia que era assim. Não, mano. Então, e isso é... Um pré-reality ali. Um pré-reality ali. Vamos ver quem... Vamos ver que doideira. E outra, aí fica uma galera com um livrinho, assim, assinando, escrevendo tudo. E toda hora tinha uma pessoa escrevendo algo perto de mim. E eu não sei se eu era uma palhaça ou o que que era, mas eu falava... Ah, tinha uma bancada de jurado assim, que eles riam demais. Eu acho que era pelo meu sotaque também. Porque eu tava no... Eu tava em Fortaleza e lá eles não falam tão arrastado quanto eu, né? E aí, tudo que eu falava, a galera ria muito. Aí eu saí. Tô no BBB20. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí